Você já pensou o quanto o modelo de negócio dos participantes da indústria financeira estão sendo impactados por novas tecnologias, novas regulamentações e novas formas de se relacionar com os clientes? Eu sou Claudio Sertor, sócio líder do setor de serviços financeiros e gostaria de conversar com vocês sobre as mudanças no setor e como a KPMG tem se preparado para contribuir com os nossos clientes nessa transformação. A indústria financeira brasileira sempre foi protagonista no uso de tecnologia e na aplicação de novas tecnologias. Mas estamos vivendo momentos sem precedentes, onde o uso de tecnologia tem se tornado condição estrutural e de sustentabilidade para os modelos de negócios. Temos acompanhado que os administradores estão revisitando seus modelos de negócios para além de atender aos aspectos regulatórios, se posicionarem de forma sustentável nesta nova dinâmica. Entre as variáveis que têm pressionado a revisão do modelo de negócio estão as novas tecnologias, muito mais voltadas para oferecer melhores experiências aos clientes e que já nascem em plataformas de aplicativos. O uso dessas novas tecnologias tem requerido uma arquitetura de tecnologia mais amigável e em constante reavaliação, seja para melhorar as ofertas ou para a proteção dos riscos inerentes a este modelo. Ainda nos aspectos tecnológicos, o setor tem investido na automação e robotização de seus processos, que, combinados com o uso de inteligência artificial, está focado no ganho de eficiência e na obtenção de informações mais precisas. O setor financeiro brasileiro está em uma importante transformação digital e os participantes que conseguirem fazer melhor uso dos dados, com inteligência artificial e com proteção e segurança, poderão fazer melhores ofertas e serviços aos seus clientes. As demandas regulatórias também têm ajudado a impulsionar essa transformação digital, em especial com a implementação do conceito que se iniciou como Open Bank, mas que aumentou sua abrangência, e hoje já falamos em Open Fires. Toda essa transformação digital deve ser ainda ancorada nas demandas regulatórias, que no setor financeiro não são simples e que também demandam estrutura de capital e gestão de riscos para a sustentabilidade dos novos negócios. Nossos profissionais têm se dedicado a estudar esses modelos, local e globalmente, e trabalhado em soluções que combinam visão de negócios, uso de tecnologia, atendimento a aspectos regulatórios e de riscos, para oferecer aos nossos clientes as melhores alternativas para cada mercado e segmento de atuação, nas diferentes perspectivas de tamanho, portfólio de clientes e possibilidades de ofertas. Legenda Adriana Zanotto